Coucou, cousin. Eu te souhaite um feliz aniversário para o teu 45 anos. Profite de esta jornada e nós somos de todo o coração com você. Um grande abraço para toda a família. Um abraço. Parabéns, pai. Eu te amo. Tchau, tchau, papá. Este tema vai dedicado ao meu compadre, Olivier. Música oficina pelo seu primo, Ludwig. Parabéns, compadre! Música oficina Parabéns, Olivier! 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Parabéns, Olivia!